Quase 700 médicos formados no exterior já chegaram ao Brasil para trabalhar pelo programa Mais Médicos. Eles fazem parte do grupo de profissionais que começa a atender a partir de setembro populações de municípios do interior e também periferia de grandes cidades. Nesta segunda-feira começou o período de adaptação desses profissionais. Os médicos com formação fora do Brasil que participam da primeira etapa do programa Mais Médicos já começaram o período de avaliação e aulas sobre legislação e funcionamento do Sistema Único de Saúde e Língua Portuguesa. Os profissionais aprovados nesse processo, que deve durar três semanas, começam a trabalhar no dia 16 de setembro. Nessas três semanas eles vão passar por um processo rigoroso de avaliação, de avaliação da qualidade desses profissionais, da avaliação sobre as experiências que têm, além de uma reciclagem, conhecimentos, novas informações sobre doenças, por exemplo. O chamado módulo de acolhimento e avaliação acontece simultaneamente em oito capitais do país. Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília. Os profissionais selecionados pelo programa Mais Médicos vão atuar principalmente nas regiões sudeste e sul, como o médico espanhol Diego Sanches, que se inscreveu no programa. A essência do SUS é a medicina de atenção primária. Já os 400 cubanos que vieram ao país por meio do acordo com a OPAS vão atender em unidades básicas de saúde de 213 municípios que fazem parte do universo de 701 cidades que não foram selecionadas por nenhum médico brasileiro nem estrangeiro. A região que mais receberá médicos cubanos é a Nordeste, com 207 profissionais, seguida da Norte, que terá 163 profissionais. Nós estamos adaptados a trabalhar em todos os lugares. Hemos ido a muitos países e então esperamos em este lugar fazer o mesmo que em outros países do mundo, ajudar a melhorar os indicadores de saúde. Os médicos formados fora do Brasil começaram a chegar na última sexta-feira. No total, 682 médicos com registro de outros países desembarcaram no Brasil. 116 brasileiros graduados no exterior e 166 estrangeiros selecionados por meio do programa Mais Médicos, além de 400 profissionais cubanos que vieram ao país por meio de um acordo entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A expectativa é de muito trabalho. Nós queremos trabalhar com os colegas médicos brasileiros. Nosso trabalho é colaborar com eles, ajudar, tratar de que a qualidade de vida do povo brasileiro melhore. Nossa expectativa com a vinda ao Brasil é fundamentalmente atender a carência das regiões que o Brasil não tem médico. Somente queremos apoiar, somente queremos dar saúde a todas aquelas pessoas que não têm acesso aos serviços médicos.